Oi, oi, amor e meu, tudo bem contigo? Eu realmente espero que esteja tudo ótimo. E aqui é a nossa perguntinha. Tu acordou pra arrasar hoje? Hoje eu trago pra você esse barradinho, vou trazer de perto agora. É Tulipa Luxo, eu coloquei o nome. Ó, que coisa mais lindinha que ficou esse barrado. Eu espero que vocês gostem. E vendam muito como eu estou vendendo aqui, eu não dou conta de fazer vídeo pra vocês. Eu fiz uns vídeos mostrando o vlog de enviar a encomenda, mas dá tempo, eu faço, tem que enviar já, né, gente? Pra receber o restante do dinheiro. E aqui, ó, eu fiz no pano bordadinho, esse bordado já tem aqui no canal, é a florzinha margarida, e tem com a florzinha puff também, fica bem bonito com a flor puff. Aí eu vou deixar na descrição do vídeo, eu vou deixar o bordado e a florzinha, eu acho que era isso, né? Eu até tinha anotado, agora esqueci, já deixei a anotação. Ah, e onde eu compro a sacaria pra tá fazendo nossos panos, né? Lá tem várias marcas e vários valores, né? E com o meu cupomzinho desconto, tem um desconto bem legal lá, e se pagar no Pix, tem mais 5% de desconto. Vai dar um total de 11% de desconto. Então, espero que vocês gostem. E bora lá pro passo a passo? Gratidão, gratilove e bora lá! Vamos? Para a confecção do nosso barrado, eu vou estar usando uma sacaria, essa aqui é a H. Cavalho, que eu adquiro lá na RDC, eu tenho cupom de desconto, vou deixar o link da loja, RDC, tá? E o meu cupom de desconto na descrição desse vídeo. Se quiser tá adquirindo também tem o material lá, é só pedir e usar meu cupom, que é ótimo, um cuponzinho, né? E eu vou estar utilizando agulha compatível com o Fiwane, eu vou usar o branco, o branco não precisa dar... Compatível com a Tex 295, né? Essa cor é oliva, e pra florzinha eu vou usar o vermelho. Esse vermelho mesclado aqui é o cabaré. Mas você pode estar utilizando o fio da sua preferência. Sendo que se tu usar o Charme, pode ser que em babade fique diferente, porque esse fio é mais fino, né? E a Charme, a Tex é 300 e... Então, eu vou pegar um Charme aqui pra olhar a Tex, pra não falar errado. A Tex da Charme é 378. E esse é 295. Então, pra esse barradinho nós vamos precisar múltiplos de 2. Só que não pode, tipo assim, o 40 ele é múltiplo de 2. Mas se eu colocar 40, vai dar só 20 tulipinha. E se eu... Eu tenho que colocar 42, daí mais 2. Aí vai dar 21, tem que ficar ímpar as florzinhas, tá? Daí, 42 dá. 44 não dá. Aí tem que ser 46. 48 não dá. Aí tem que ser 50. Entendeu? Tem que ficar ímpar as florzinhas. Tem que contar de 2 em 2, caseado, pra ver quantas florzinhas vai dar. Então, eu vou dar início aqui, fazendo o anel mágico. O anel mágico, não, eu não vou fazer americano. O nó. No meu fio. E vou entrar aqui já nesse pano. Esse aqui é pano de teste, tá? Ó. Faço um ponto alto alongado. Faço uma, duas correntinhas, ó. Venho aqui, furo o meu pano, puxo. Retorno aqui mesmo, no mesmo buraquinho. Volto lá em cima. Fecho novamente. Faço uma, duas, três correntinhas. Pra dar o espaço aqui, ó. Aí eu faço um ponto baixo alongado. Então, eu vou tentar colocar aqui no meu pano, 40 e 2. Caseadinhos. Aqui nosso segundo. Agora, o terceiro. Opa, desculpa. O quarto. E assim eu vou fazendo o meu, até chegar lá no final. Chegando lá no finalzinho, eu retorno contigo. Pra isso já iniciar a carreirinha. Finalizei aqui. Como a gente começou, igualzinho. Aí, tu faz toda a tua volta com... E daí, quando chegar aqui, tu vai dar início a carreirinha, tá? Eu, como a gente vai estar fazendo vídeo aula, já vou começar... Já cortei o fio, vou começar tudo de novo. Então, faz de conta que eu fiz a volta. Aí, eu vou dar nosso nozinho inicial. E vou dar uma voltinha aqui, ó. Na minha agulha. Pra fazer o ponto alto falso. E eu venho aqui, ó. Bem no cantinho. E faço... Meu primeiro ponto alto falso aqui, ó. Agora, eu vou fazer... Dar a laçadinha. E vamos fazer... Preencher tudo de ponto alto. Então, essa primeira carreira é só ponto alto. Então, onde tem duas correntinhas, que é o nosso intervalinho aqui... Eu vou colocar dois pontos altos. E aqui, onde tem nosso ponto baixo alongado, eu vou colocar um ponto alto. Então, assim é na sequência. Vamos fazer assim até lá o finalzinho. Um ponto alto em cada intervalinho das correntinhas. Em cima do nosso caseadinho, um ponto alto. Então, eu vou preencher aqui o meu. Vai preenchendo aí o teu. E a gente se encontra pra fazer a nossa próxima carreirinha. Pra quem já fez o barradinho tulipa, pode estar fazendo já. Que é isso mesmo que a gente fazer primeiro. Primeiro a gente fazer aquele barradinho normal de tulipa. E depois nós vamos fazer a parte que eu quis fazer tipo um guipir. Fica muito bonitinho. Então, eu vou fazer aqui o meu. E já retorno contigo. Pra quem já fez, já faz aí a tua tulipinha. E vamos nos encontrar lá no final, então. Cheguei aqui, ó. Fiz os dois pontos altos no intervalinho de corrente. Vou fazer meu último ponto alto aqui em cima, bem no cantinho. Agora, vou virar do avesso. E vamos fazer a nossa segunda parte aqui, que eu vou subir as três correntinhas. Vou laçar o meu fio. Pulo dois pontos de base. E vamos no terceiro, faço um ponto alto, três correntes e um ponto alto. No mesmo lugar. Formando assim o nosso lequezinho. Laço meu fio sem nenhuma corrente, eu pulo um, dois. Vem no terceiro, faço um ponto alto sozinho. Laço meu fio novamente. Pulo dois de base, vou no próximo. E faço um ponto alto, três correntes e mais um ponto alto, fazendo o nosso lequinho. Então, essa é a nossa repetição. Eu saio do lequinho, conto dois, vou no terceiro, faço um ponto alto. Sem nenhuma correntinha, conto dois de base, vou no terceiro, faço o Vzinho. Então, essa é a sequência. Eu vou fazer assim até o final. Chegando lá no final, tu conta pra ver quantos Vzinho tu ficou. Ele tem que ter Vzinho ímpar. Lembra que eu falei que o barrado é múltiplo de dois, é par? Mas tem que ser um par que no final as florzinhas dê ímpar. Então, vou fazer aqui os meus e já retorno contigo. Finalizei aqui, fiz o último Vzinho, nosso ponto alto ali. Já podemos estar arrematando o nosso fio. E vamos vir agora com o verdinho. Vou pegar pela frente agora. E vou pegar o meu fio verde e vou fazer o mesmo esqueminha. Eu vou fazer um nozinho inicial. Vou laçar o meu fio. Ah, não. Assim, vou laçar o meu fio e aqui, ó, bem em cima desse ponto alto aqui, vou fazer um ponto alto em cima dele. Meu ponto alto falso. Ó, vou entrar aqui, tiro duas laçadinhas e tiro essa com nozinho. Sem nenhuma correntinha agora, eu vou laçar o meu fio, vou vendendo o Vzinho, vou tirar metade do ponto alto e deixando a agulha uma vez. Laço, vou entrar aqui dentro, vou puxar minha laçadinha a segunda vez. Eu fiz com dois, mas dá pra fazer com três também. Ó, o terceiro, ficamos com todas essas laçadinhas aqui na agulha. Quatro, agora fecha todo mundo junto, ó. Faço uma, duas correntinhas, três. Laço o fio, vou entrar novamente aqui dentro do Vzinho e faço a metade do ponto alto deixando a agulha uma vez. Laço o nosso segundo pela metade, ó. Laço o nosso terceiro. Ficamos quatro laçadinhas de novo na agulha, tiramos todo mundo junto de uma vez só. Agora, sem nenhuma correntinha, se tu precisar botar correntinha, tu bota, tá? Sem nenhuma correntinha, eu vou vir aqui, ó. No próximo Vzinho, vou fazer a mesma coisa. A metade do ponto alto deixando a agulha uma vez. A metade do segundo ponto. Deixa eu cortar esse fio aqui que tá atrapalhando. Atrapalhando. Vamos fazer de novo. Faço a metade deixando a agulha uma vez. A metade da segunda. E a metade da terceira. Eu gosto de fazer assim, ó. Tiro os três primeiro. Depois, esse. Que fica com um biquinho, ó. Que diferente que fica. Olha como é que ficou o primeiro e olha como é que ficou esse aqui, ó. Faço uma, duas, três correntinhas. Laço o fio. Faço a metade do primeiro ponto alto deixando a agulha. O nosso segundo pela metade. E o nosso terceiro. Aí, eu tiro só os três. E depois, tiro aqui, ó. Olha como fica bem diferente. Fica mais pontudinho. Olha como é que ficou esse e esse. Aí, tu decide qual tu quer fazer. Eu prefiro esse. Então, nós vamos até o final fazendo assim. É uma repetição. Que se nem uma correntinha, eu vou no próximo vezinho de novo e vou repetir o que eu acabou de fazer. Então, eu vou fazer os meus aqui e já retorno contigo. A partir da início da nossa próxima carreirinha. Chegando aqui, ó. No final, já fiz o meu último. Vou laçar o meu fio. Vou contar um, dois. E no último aqui, eu coloco um ponto alto. Remato o meu fio. E agora, nós vamos usar o vermelho pra florzinha. Então, do mesmo lado que nós estamos, já vou pegar o meu vermelho. Vou dar o nosso nozinho na ponta do fio. Vou vir aqui. Vou pegar o ponto alto. E aqui, eu vou fazer um ponto baixo. Agora, eu vou vir direto pra dentro. Antes de ir pra lá, pra dentro, eu vou fazer uma... Duas... Três correntinhas. Agora sim. Vou laçar o meu fio. Vou vir direto aqui nas três correntinhas. Vou fazer um ponto alto. Três correntinhas. O nosso segundo. O terceiro. O quarto. O quinto. E o sexto ponto alto. Feito os nossos três... Seis pontos altos aqui. Eu vou pegar aqui, ó. No meu primeiro ponto alto. E vou puxar essa laçadinha. Fechando a nossa pipoca. Vou subir uma, duas, três correntes. Vou entrar aqui dentro da pipoquinha. Tem um buraco aqui, ó. E aqui, eu vou fazer um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Entro novamente aqui dentro. Outro ponto baixo. Uma, duas, três. E mais um ponto baixo. Feito os nossos três. Vou fazer uma, duas, três correntinhas. E aqui no meio, eu faço um ponto baixo. Entre um vezinho e outro. Lá, vou fazer uma, duas, três correntinhas. E vou repetir de novo. A minha pipoca de seis pontos altos. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis. Feito os seis. Vou vir aqui no primeiro ponto alto. E puxo essa laçada. Pra fechar a pipoca. Daqui mesmo. Eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. Entro dentro da pipoca. E faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Entro dentro da pipoca. Outro ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Dentro da minha pipoca. Outro ponto baixo. Agora, eu repito. Uma, duas, três correntinhas. E entre um vezinho e outro, eu faço um ponto baixo. Três correntinhas. E vou fazer novamente a minha próxima tulipinha. Então, essa é a nossa sequência. Vamos fazer assim até lá o finalzinho. Chegando lá no final. Três correntinhas. Ponto baixo. Em cima do ponto alto. Eu já retorno contigo. Não corto o fio. Tá? Eu vou usar esse mesmo pra fazer o reverso. Fiz todas as florzinhas. Agora, eu faço as três correntinhas. Aqui, pra finalizar. Uma, duas, três. Venho em cima do último ponto alto aqui. E faço um ponto baixo. Agora, eu vou virar do avesso. Vou dar uma esticadinha nessa minha laçadinha aqui, ó. E vou pegar essas duas alcinhas. Ou uma só mesmo, ó. E vou fazer um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntes. Vou passar pela tulipa. Eu vou aqui, ó. Nas duas alcinhas. E faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou passar as tulipinhas. Vou vir aqui, ó. Onde tem um ponto... As três correntinhas, ponto baixo. Nesse ponto baixo. Pegando nas duas alcinhas aqui de trás, ó. E faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro. E vamos seguir assim até lá o finalzinho. No último lá, nós vamos fazer também um ponto baixo. E arrematar nosso fio. Que agora nós vamos vir com o branco. Então, vai fazendo assim no teu até lá o finalzinho. Eu vou fazer o meu aqui e já volto contigo. Já tô na minha última aqui alcinha, ó. Faço um, dois, três, quatro. Vou vir aqui, ó. E vou pegar na alcinha de trás também. E vou fazer um ponto baixo. E já vamos arrematar nosso fio. Agora, nós vamos trabalhar com o branco. Ficou assim, ó. Agora, nós vamos virar do direito. E vou vir com o fio branco. Com o fio branco, vou fazer aquele mesmo esqueminha, o nozinho. Pra gente iniciar. Vou vir aqui na minha tulipa. E vou fazer um ponto baixo. Nessas alcinhas aqui atrás, agora. Bem no cantinho. Um ponto baixo. Vou fazer o segundo. E o terceiro. São três pontos baixos. Vou laçar o meu fio duas vezes na agulha. Vou entrar na próxima alça. E vou fazer aqui dez pontos altos duplos. Duas voltas. O nosso segundo. Duas voltas na agulha. O nosso terceiro. Duas voltas. Na agulha. O nosso quarto ponto alto duplo. O nosso quinto ponto alto duplo. O nosso quarto. Seis. Sete. Oito. Nove. E o último, o décimo. Dez. Vem na alça da frente e vou fazer três pontos baixos. Um, dois e três. Laço meu fio duas vezes e vou na próxima alça. E vamos repetir nossos dez pontos altos duplos. Então, agora, essa é a nossa sequência. Bem facinho, vamos fazer assim até o final. Lá no final, vai finalizar com três pontos baixos. Vou fazer aqui os meus e já retorno contigo, mas não tem nenhum segredinho, né? Daqui tu já consegue fazer. Laça duas vezes, tira duas laçadas, duas laçadas e duas laçadas. Deixa eu ver quantos eu tô aqui. Dois, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nove. E o dez. Feito dez, vou vir na próxima alça e vou fazer um ponto baixo. O nosso segundo e o nosso terceiro. E daqui já começa de novo. Então, agora, eu vou fazer o meu aqui. Já tá ficando assim, ó. E eu já retorno contigo. Faz os teus aí, tá? Peguei aqui no finalzinho, agora vamos fazer três pontos baixos. Um, dois. E o terceiro, bem em cima daquele ponto baixo que a gente fez pra iniciar. Três. Vou virar nosso trabalho. Vou fazer um ponto baixo aqui. E mais um, dois. Vou laçar não no fio, não. Vamos laçar o fio, tá? Daqui, eu venho direto nos pontos altos duplos. Do lado do avesso, ó. Vou pegar com a minha agulha assim, ó. Por trás dele. Em vez de pegar aqui por cima, eu vou pegar aqui, ó. Vou fazer um ponto baixo. Uma corrente. Não laço, não. Vamos lá. Pego de novo. Um ponto baixo. Uma corrente. Vou pegar o próximo ponto aqui, ó. Passar a minha agulha lá atrás, ó. Por trás. Puxo. Um ponto baixo. Uma corrente. Um ponto baixo. Uma corrente. Um ponto baixo. Uma corrente. Nós vamos fazer dez pontos baixos separados por uma correntinha. Então, a gente vai pegar todos os nossos pontos da carreirinha anterior. E vamos fazer ponto baixo. Fiz a última correntinha e o último ponto baixo aqui. Agora, eu venho aqui, ó. Vou pular o primeiro, eu vim direto nesse ponto baixo do meio e faço um ponto baixo. Sem nenhuma laçadinha, nem correntinha, vou no próximo ponto. Pego por trás e faço um ponto baixo e uma corrente. Um ponto baixo, uma corrente. Um ponto baixo, uma corrente. Então, vai ser essa a nossa sequência. Nós vamos fazer assim, ó lá. Até lá o nosso final. Uma corrente. Um ponto baixo, uma corrente. Um ponto baixo, uma corrente. Um ponto baixo, uma corrente e um ponto baixo. Sem nenhuma correntinha, venho no ponto baixo do meio e faço um ponto baixo. Nós estamos na parte do avesso. Quando virar do direito, vai ficar esse detalhe aqui, ó. Bem bonitinho, né? Então, vamos fazer assim até o finalzinho. Chegando lá no final, vou finalizar com os pontos baixos e já vamos aí iniciar a última carreirinha. Aqui nós estamos do avesso e na próxima vai estar no direito. Pra estar finalizando a nossa carreira. Eu vou fazer os meus aqui. É uma repetição, tá bem fácil, né? Aí, faz os teus aí e nós vamos nos encontrar na próxima carreirinha. E aqui, ó, no final, vou fazer um ponto baixo bem em cima do nosso último ponto baixo aqui. Vou virar. E a partir daqui nós vamos fazer a nossa próxima carreirinha. Nossa última, né? Ó, vou fazer uma, duas, três correntinhas. Eu vou laçar o meu fio. E aqui tem uma alcinha. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Vou pular a primeira alcinha. Vou vir na segunda. Dei a laçadinha. Vou entrar aqui dentro. Vou puxar o meu fio e vou esticar o tamanho das três correntinhas. Laço o meu fio novamente. Vou entrar aqui dentro, puxo de novo. Dois. Eu não sei se eu fiz com dois ou com três, mas vou fazer com dois. Tiro eles, agora tiro de novo. Faço uma, duas, três correntinhas. Entro aqui dentro e faço o meu picô. Vou laçar o meu fio. Eu fiz com três laçadas. Na peça piloto. Laço, vou fazer, ó. Um. E dois. Fecho, fecho. Uma, duas, três correntinhas. Forma o meu picôzinho. Dois. Nosso terceiro agora. Um. E dois. Fecho. Fechou de novo. Um, dois, três. Forma o meu picô. Nós temos três vezes. Agora, eu vou fazer o quarto. Um. E dois. Fechou. Fechou. Agora, eu vou fazer uma, duas, três correntes. Vou pegar nas duas alças aqui e vou fazer o meu picôzinho. Um ponto baixo. Uma, duas, três correntes. Vou pegar nas alcinhas aqui o meu segundo ponto baixo e o segundo picô. Uma, duas, três correntinhas. Entro de novo aqui nas alcinhas e faço o terceiro. Ficamos com três picôs, um atrás do outro. Vou vir aqui dentro de novo e fazer um ponto baixo. Fechando o nosso picôzinho. Vou laçar de novo. E vou no próximo. Faço uma laçadinha, puxo a segunda laçadinha. Fechei. Fecho e vou fazer o picô. Um, dois, três. Fechamos. Laço novamente e vou fazer o segundo. Uma laçada. Nossa segunda laçada. Fecho, fecho. Um, dois, três. E o meu picô. Agora aqui eu vou fazer diferente, ó. Vou puxar. Um e dois. Laço, vou pular o primeiro e venho o segundo. Puxo. Um e dois. Com todos eles aqui na mão, fecho tudo junto, ó. Faço uma, duas, três correntinhas e faço o meu picôzinho. Vou laçar e vou fazer o próximo agora. Um e dois. Fechei. Uma, duas, três correntinhas e faço o nosso picôzinho. Então, aqui fica assim, ó. Fecho junto. Então, e eu conto um, dois. Agora o terceiro. Um. E dois. Fecho, fecho. Um, dois, três. Agora é o nosso quarto, ó. Um, dois e três. Opa! Fecho, fecho. Um, dois, três correntes. Faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntes. Pego nas alcinhas. Um ponto baixo. Uma, duas, três correntes. Fez três, picou um atrás do outro. Agora vem aqui e faço um ponto baixo, fechando o nosso picôzinho. E vou novamente repetir o nosso ponto. Puf. Um, dois, três correntes. Com duas, puxadinha. Um e dois. Fecho, fecho. Um, dois, três. Fechamos fazendo picô. Agora aqui, ó. Tu pode fazer assim também, ó. Um, dois. Fechou. Laço, pulo o primeiro, vou no segundo. Ai, desculpa. Um e dois. Fechamos agora ele. Agora fechamos todo mundo junto. E faço uma, duas, três correntinhas. E faço o meu picôzinho aqui. Então, essa é a nossa sequência. Nós vamos fazer assim até lá no finalzinho. Deixa eu só terminar esse aqui. E vai ficando assim, ó. Então, eu vou fazer os meus. Faz os teus aí. E a gente já volta. Só se eu não sei se eu não vou botar três. Três, ó. Que fica mais gordinho. Ou se eu deixo assim. Também ficou tão delicadinho com dois só, né? Acho que esse eu vou deixar com dois. Então, eu vou finalizar, então, com dois aqui. E já volto contigo. A gente tem um com dois e um com três. Laçadinho, né? A gente decide qual que a gente vai fazer. Ó. Então, eu vou fazer o meu aqui e já volto contigo. Finalizando aqui, ó. Ficou assim. Aqui é o nosso último. E nós vamos fazer... Nós começamos com três correntinhas lá. Finalizamos com três correntinhas ou um ponto alto. Tu que decide. Laça o fio. Vem aqui no ponto baixo. E faz um ponto alto. Daqui, ó. Como eu não fiz a lateral, a gente pode seguir descendo com picôzinho, se quiser. Ou deixa assim, que nem eu fiz aqui, sem nada na lateral. Ou se não, a gente pode descer aqui, fazendo a minha lateralzinha. Faço uma, duas, três, quatro correntinhas. Venho na primeira correntinha. Vou fazer meu picôzinho. Eu vou vir aqui, ó. Eu vou vir aqui, ó. Em cima do ponto baixo e faço um ponto baixo. Faço uma, duas, três correntes agora. E vou fazer meu picô como eu faço. Que eu abraço o ponto baixo. Aí, eu venho aqui, ó. E prendo com ponto baixo. Um. Um, dois, três correntinhas. Vou no verde agora e abraço com ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Venho agora aqui no branco e faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Fecho o meu picôzinho e venho aqui no próximo ponto. Alto e faço um ponto baixo. Aí, eu vou fazer aqui de novo três correntinhas. Uma, duas, três. Fecho o meu picô. Venho aqui, ó. Já no pano, no caseadinho aqui, faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntes. Vou laçar aqui e vou fazer o ponto baixo bem em cima desse ponto baixo alongado do caseado. Aí, a nossa lateralzinha fica assim, ó. E aí, eu sigo fazendo o meu caseado lateral, que eu sempre faço com picô. Então, uma, duas, três correntes. Desde que eu comecei a gravar passo a passo de pano de prato, eu faço o meu acabamento da lateral assim. Uma, duas, três. Faço o meu picôzinho. Dois passamentos. Um ponto baixo alongado. Eu vou fazer assim por toda a minha volta e vamos finalizar do outro lado daí, fazendo esse acabamento aqui. Eu vou fazer o meu aqui e já volto contigo pra mostrar como é que ficou o nosso trabalhinho. Mas já dá pra ver como é que ficou, né? Uma grechinha. Eu já volto pra mostrar o resultado. Meus amores, finalizei, ó. A lateralzinha como é que ficou. Retinha. A outra lateralzinha também, ó. Retinho. E aqui, ó, como eu não fiz o picô também, eu não fiz o picô também ficou retinha. Os dois lados. Então, eu espero que vocês tenham gostado demais desse passo a passo. Deus os abençoe. E até o nosso próximo vídeo. Gratidão. Um beijão. Tchau. Opa. Tchau.